Trago para este encontro de investigação a discussão do tema a reflexão sobre o papel do designer contemporâneo e o desajuste que encontramos entre a teoria e a prática no ensino do design. A minha apresentação, de certa forma, amplia e desenvolve a temática que já vem do doutoramento, que foi defendida em 2015, e também das investigações que tenho vindo a desenvolver, onde cruzo o design com a educação e as práticas pedagógicas. Desculpem, aqui é o tema da minha tese. Nesta apresentação, irei focar a prevalência de um modelo de design que se desenvolveu na sociedade industrial, essencialmente focado no produto e assente numa visão racional, mas que atualmente não serve de todo as demandas da nossa sociedade. É que, após este enquadramento, irei fundamentar o dramático desajuste entre as condições atuais e o design, com base em inúmeras discussões de diversos autores que fui encontrando ao longo da investigação, mas que têm vindo a alertar para uma urgência de revisão crítica dos modelos de design e do seu ensino na atualidade. Tentarei demonstrar os motivos desse desajuste e, por fim, apontar algumas propostas que possam ser orientadoras. Assim sendo, cito o início desta apresentação, no momento de transição da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial e que, historicamente, reconhecemos a década de 170 como esse momento de viragem cultural do modernismo para o pós-modernismo. E se, no primeiro, o capitalismo, a preocupação do design era o foco na produção, portanto, na produção de estradas, caminhos de ferro, produção de eletricidade ou indústria pesada, atualmente sabemos que serve no mundo imaterial e de serviços. E esta mudança foi e está ainda a ser impulsionada por uma realidade tecnológica instantânea e que gerou uma lógica económica baseada num fluxo imaterial governada pelas leis do mercado a uma escala gigantesca a nível global. A tecnologia revelou-se um enorme agente transformador que alterou para sempre os modelos de participação das pessoas no processo cultural lançando-o definitivamente uma nova realidade cultural, a nossa. As potencialidades da web abriram caminhos para a expressão social que impulsionou a viragem para uma cultura participativa. Em pouco tempo, a sociedade passou de um contexto passivo-contemplação para um contexto de ação-utilização. É neste cenário recentemente atual que nos parece surgir uma clara transformação no discurso do design. O design encontra-se hoje num campo expandido, à semelhança da concepção expandida de Rosalind Krauss, atribui à arte nos anos 60. Quero-lhes dizer que se deseja ir então além da concepção do produto com um fim em si mesmo, tornando-se o design na interface para questões de identidade, política, representação e redefinição de modelos sociais, portanto, questões ligadas a valores e materiais. E desenvolve-se um crescente reconhecimento da viragem para formas baseadas na experiência do utilizador. Aqui estão representados os três modelos, que já iremos falar sobre eles. Ou já irei. E desenvolve-se um crescente reconhecimento da viragem para formas baseadas na experiência do utilizador. E Don Norman sintetiza o paradigma atual assim de forma. Design é mais do que aparência. O design significa interação, estratégia e serviço. Os designers mudam o comportamento social. As circunstâncias atuais estão então a exigir do designer novas competências e modelos diferentes do da revolução industrial. E consequentemente, levantam-se outros desafios. A forma de como os designers também estão a ser educados para isso. Diversos autores afirmam a pertinência das preocupações sociais, das abordagens centradas no ser humano. No entanto, esta evolução tem provocado, e aqui está a minha topoglomática, tem provocado alguma desconfiança, alguma desconfiança, desconforto, e mesmo críticas acutilantes, especialmente relacionadas com os modelos, desadequados ou insuficientes, e que ainda hoje persistem sem qualquer sentido. Ainda estamos presos a modelos adequados ou insuficientes. Continua-se a utilizar o mesmo modelo da sociedade industrial, que ainda necessita de reformulação e adaptação à nova realidade. Embora sendo atuais estas preocupações, podemos recuar, e elas próprias recuam, à década de 60 e 70, onde já se questionava se à sociedade pós-industrial também não deveria corresponder, naturalmente, um processo de design também pós-industrial. E esta é uma afirmação de Cross de 75. Ora bem, esta viragem para as preocupações sociais terá sido explotada pelas lutas sociais precisamente da década de 60 e 70, e neste momento histórico a comunicação deixou de ser percebida como um domínio exclusivo das elites. O manifesto Things First Things de 64 tornou-se um marco desta consciência, onde os designers reclamam uma utilização mais significativa da área e não apenas servir as necessidades mercantilistas. O manifesto é novamente publicado e atualizado em 1999 na revista Migré, renovando precisamente a chamada de atenção para a mudança de prioridades, que se tornam ainda mais urgentes com o crescimento explosivo da cultura comercial globalizada. Este livro clássico, do Vitor Papanek, Design for the Real World, de 71, é considerado também uma das primeiras abordagens alternativas ao modelo de mercado e marca uma importante reflexão sobre o papel do designer, ao qual se seguiram atualizações à sua teoria inicial e continuaram a desmontar e a demonstrar a viabilidade de se pensar modelos de design para o desenvolvimento de uma prática social, ampliando a própria discussão do conceito de responsabilidade social do designer. Regressando à atualidade, portanto, como vimos, não é um conceito, não é uma preocupação recente, mas o crescente reconhecimento da viragem para formas baseadas na experiência do cidadão e do desejo crescente da sua participação ativa na sociedade levou a uma inevitável revisão crítica dos modelos de design praticados atualmente, consequentemente dos modelos educativos para desenvolvimento das competências adequadas aos futuros profissionais. Muitos autores contribuíram para estas reflexões e para esta discussão entre a divergência ou entre o desajuste entre as teorias e as necessidades reais e a prática do design. Vitória e Silvia Margolin no artigo Social Model of Design alertam para a reduzida atenção atribuída ao design social e ao modelo de design centrado no bem-estar. Ambos culpabilizam em 2002 quer a falta de pesquisa quer a falta de educação adequadas aos futuros designers. Portanto, aqui vou apresentar alguns destes autores que vão rivalizando e apresentando os problemas existentes. A reforma a reforçar esta perspectiva parece também estar esta investigadora Cristina Niederer que tem trabalhado com assuntos ligados ao design para a mudança do comportamento no contexto social e ela própria reconhece que o modelo de Margolin tem impulsionado apesar de ter sido impulsionado por uma inovação social essencialmente no contexto do design da sustentabilidade tem tido um progresso muito lento desde então. Além disso, verificam a ver na comunidade académica onde verifica estou a falar da Cristina verifica a ver na comunidade académica um desinteresse pela pesquisa do potencial social do designer para a mudança de comportamento. O controverso autor Donald Norman por sua vez em 2010 e em muitos outros artigos que ele foi escrevendo salienta que embora os designers sejam cada vez mais invocados para lidarem com questões comportamentais e baseados na experiência as escolas não têm treinado os futuros profissionais para assuntos complexos como comportamento humano e social as ciências sociais de comportamento tecnologia e negócios e refere que há pouca ou mesmo nenhuma formação em ciência método científico e design experimental. A Meredith Davis educadora e investigadora na área do design da educação aponta com um problema a prevalência da visão modernista no ensino no facto dos alunos de design serem ensinados para uma atuação individualista e para o controle quase total sobre os resultados assim como para entender um designer como um árbitro do significado dos valores e da boa forma portanto o designer tem nas suas mãos de si de tudo até ao fim do processo. Aqui é o que vemos atualmente mesmo no nosso ambiente académico. Para Brian Lawson o distanciamento da ação ele considera que esse distanciamento da ação que verifica desculpem o distanciamento que ele verifica da ação do aluno ou do profissional sobre a realidade deve ser uma questão muito interessante que é a maneira como a visão modernista trabalhou a história ou seja como um conjunto de factos a serem aprendidos academicamente o que fez com que esta postura levou a desligar que os alunos separassem a integração de elementos culturais fundamentais nos seus projetos de design. Felizmente essas noções de modernismo tenham sido ultrapassadas. Por outro lado Michael Schalk arquiteto e designer refere que hoje não é suficiente por parte dos entendidos uma busca de soluções puramente técnicas simplesmente dependentes do status quo sem questionar protocolos profissionais e identidades. Esta revisão crítica passa pela capacidade segundo ela dos especialistas instituições ainda muito assentos no modelo modernista autoritário serem capazes de uma abordagem relacional da sociedade. Por sua vez e de certa forma para terminar aqui este desfiar de reflexões Sharon Pogampol professora e autora de alguns livros na área do design da educação procura fundamentar a urgência no ensino do design que reconheça a viragem para formas baseadas na experiência do utilizador demonstrando métodos emergentes de colaboração interdisciplinares quer entre o meio académico quer entre o universo académico empresarial. Ora bem de todas estas considerações preocupações e alertas aqui apresentadas por estes autores questionamos ou questionei qual o motivo que se salienta como uma justificação possível para este dramático desajuste entre as teorias e as reflexões aqui apresentadas e então a prática inerente ao contexto da educação e do design encontrei justificação em Brian Lawson que esclarece que essa realidade tem uma dimensão política ou seja o desajuste existe porque está condicionado pela forma como se tem desejado entender a descentralização dos centros de poder na nossa sociedade neste caso pelo desejo do designer descentralizar o seu domínio para fundamentar a sua perspectiva Lawson invoca a teoria do arquiteto e designer Thomas Mark de 1973 sobre os três enquadramentos possíveis do papel do designer na sociedade segundo Thomas Mark o designer poderá desempenhar um papel conservador participativo e revolucionário sendo que Lawson apresenta ou aponta a abordagem participativa de certa forma que fica entre os dois extremos no centro ou no meio entre os dois como a metodologia mais adequada à nossa realidade nesta abordagem o designer não pode deixar de ser entendido como central no processo é quem gere as regras do jogo mas não deverá negligenciar a importância do cliente e das outras pessoas envolvidas na solução uma outra proposta que é extremamente interessante é de Alan Findeli investigador em design que esteve cá que me finou do ano passado não tive a felicidade de o conhecer pessoalmente a ideia de ver tudo em relação é um conceito de Molinagi dos anos 30 é apontada com uma característica chave e portanto está a atualizar este conceito da nossa era para a adaptação à realidade dinâmica e às necessidades de lidar com relações Molinagi reconhecia que era fundamental os alunos desenvolverem uma aptidão para ver de ordem em relação integrado e tudo integrado num sistema não permitido então pensar o objeto isto em 1937 desligado de um contexto e aplicou esse conceito como modelo de ensino da nova BAUSE em Chicago em 1937 finalmente com esta abordagem um modelo de design ajustado contemplaria uma clara e saudável distinção de papéis em que o designer não tem um papel dominante autoritário do árbitro como nós já vimos mas sim o de um treinador ou formador para ajudar as pessoas a chegarem elas mesmas à solução apropriada então com considerações finais e creio que estou dentro dos meus tempos espero que sim exatamente uns 15 minutos muito bem estou terminando com considerações finais e durante muito tempo a atividade e a atenção do design tiveram focadas no objeto portanto centrada no produto ou então na pessoa como um mero utilizador centrada no utilizador e não se considerou a integração do projeto num sistema de relações neste sentido muitas questões foram ignoradas durante o processo como por exemplo os valores ou as identidades como foram referidas aqui pronto e estando quase a terminar é pois fundamental e urgente que a formação dos futuros designers incorpore o sentido de ver tudo em relação e a gestão de um papel descentralizado mas trabalhando como agora um maestro numa orquestra de relações concluímos com a certeza de que o design dos projetos emergentes de design contemporâneo baseados em metodologias abertas e colaborativas que possibilita a criação de estruturas suficientemente flexíveis é uma poderosa ferramenta de organização e de envolvimento geradora de significado e por consequência de bem-estar e agora sim termino este pequeno contributo deixando a seguinte questão para um futuro aprofundamento e para quem quiser acompanhar neste aprofundamento investigando comigo se a criação da experiência da aprendizagem tem cabimento no âmbito de um projeto de design contemporâneo como refere a Sandy Spichers em 1911 designer da IDU de que forma a investigação colaborativa entre o design e as ditas soft skills como a antropologia a sociologia ou a ciência do comportamento poderá contribuir para o desenvolvimento das experiências de ensino-aprendizagem realmente envolventes e significativas agradeço a vossa atenção e para quem tiver interesse neste tema estou disponível para que me contactem muito obrigada pela atenção obrigada a vossa atenção obrigada a vossa atenção Legenda Adriana Zanotto